Quando eu vi ela, que eu escutei o grito da mãe dela, que eu tava na sala procurando as coisinhas dela, o documento dele pra ver se ele tinha levado alguma coisa, eu fui pro quarto e vi ela lá. Eu não sei explicar a reação, foi um choque muito grande porque ver ela do jeito que ela tava, do jeito que ela ficou, foi, eu não lembro se fui eu, se foi a mãe dela quem pegou ela no colo, eu sei que eu peguei ela no colo depois, fiquei com a minha roupa cheia de sangue dela, não sei explicar certo qual foi o sentimento, a reação, sim, sabe, mas na hora eu só queria que ela estivesse respirando, que ela estivesse bem, que não tivesse acontecido aquilo com ela.